Música Deixar a família orgulhosa Bom dia, abuela! Ei, quando é que a magia vai acontecer? A cerimónia do meu primo é logo à noite Qual é o dono dele? Vamos descobrir mais logo E o teu cláudio? Quem é que pergunta? Nós Bem, nós Eu não posso falar só de mim Eu sou só uma parte dos incríveis Madrigal Quem são os incríveis Madrigal? Ai, vocês não me vão deixar em paz, pois não? Cá se está, ajuda-me Gavetas Gavetas Chão Portas Vamos! É a nossa casa onde todas as gerações Vivem na música e são o próprio compasso É a família, perfeitas constelações De muitas estrelas e todas têm o seu espaço Para ser clara, abuela é quem manda E nos trouxe aqui nesta demanda Em cada ano chega alguém para a banda Há muitas coisas que tens de saber Anda! Bem-vindo à família Madrigal Nós estamos na casa Madrigal E já direi Que todos estão mágicos e surriais Pouco habituais Eu sou da família Madrigal Não posso dizer que são eles? Quais são eles? Eu não me leio Não! Vá lá, vá lá, calma! É fisicamente impossível ter calma! Diz lá quais são os teus poderes! Quer saber os poderes todos? E é por isso que o café é para adultos! A tia Peppa é que manda no tempo Ela ficou triste e bom o tempo esmureceu O meu tio Bruno Não falamos do Bruno Diz que eu vi o futuro E um dia desapareceu A minha mãe Julieta tem um papel É curar-te com uma reveiça E ficar escorte como um leão Se te impressiona imagina eu então Bem-vindo à família Madrigal Nós estamos na casa Madrigal Ei, dê espaço! Parece mágico e surreal Pouco habituais Eu sou da família Madrigal Amor, trouxês à família Madrigal E agora são da família Madrigal O tio Félix casou com a Peppa E o meu papo a Julieta E a abuela tornou-se a abuela Madrigal Vamos, vamos! Nós prometemos acudir todos Com o milagre que veio abraçar-nos O mundo floresce e a vila cresce Com dedicação Mantém o milagre com vida E cada geração mantém o milagre com vida Espera, quem é aí, mãe? Quem é o primo? São até dez pessoas! Como é que não as confundes? Ok, 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 ok Tantas crianças em casa Vamos lá aumentar o som? E porquê? Para juntar todos os netos Netos, netos! A prima Dolores Ouve tão bem a casa Camilo muda O António recebe hoje o dom E as irmãs são Isabela e Luísa É forte e é a bela É uma perfeição Isabela Gera flores e a vila delira Isabela Ela é muito, muito Luísa Luísa E a Luísa Superfort Beleza Beleza e vigor são o meu nó Venham preparar a casa Camilo, abuela É esta a família Madrigal Uouuuu Sabes que é a família Madrigal Uouuuu Parece mágico e sorri a pouco habitual Uouuuu E assim se faz a família Madrigal Adeos Uh A escola é o teu dom É tanta a pressa na vida de um Madrigal Uouuuu Já todos conhecem a família Madrigal Uouuuu Isto não é para ser autobiográfico Então vamos rever a família Madrigal Vamos! E então, vira bem Começa com a abuela E vem a tempestade A lima é dela E a minha folieta Que te faz sentir bem Só com uma repá Vai ao gostinho Vem, só tem uma coisa que não tem Vem, é isso aí que querias saber O que todos são primos, são primas e Vem, o primo Camilo os apara depois de nos agradar Vem, a prima de honoras que ouvisteis claras vão-se adiantar Vem, olha o senhor Mariano, canto com a minha irmã Que é o teu plano aqui entre nós É chato, é um engano, já falarei demais Obrigada, mas agora vou lutar Vem, o caminho é incrível Vem, e a sua família então Vem, vai Vem, vira bem